Uns mais agitados, outros mais tranquilos. Olha o Mimil, veio na garupa da bicicleta. Claro, depois que o Josué conversou muito com ele e o acalmou, com todo o carinho de quem cuida do animal de estimação. Todo cuidado possível a gente está tendo para a bem da saúde dele, dos animais. O grandalhão ali não saiu da carroça nem para receber a dose. Cenas registradas no sábado de vacinação para cães e gatos em Imperatriz. Foram dois locais, a Vila Davi II e o Conjunto Habitacional Itamaguará, onde acompanhamos a aplicação de algumas das 600 doses que chegaram ao bairro para atender das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. É importante para poder evitar doenças, tanto transmitidas para a gente como o cachorro também. Então é muito bom estar a vacinação deles em dias, tratamentozinho. A Cadela Julieta tem até sobrenome, Rodrigues, e a carteira de vacinação atualizada. Aí sempre é importante a gente estar atualizando a carteirinha e cuidando da saúde dele e dos outros que moram perto com a gente. A campanha de vacinação para cães e gatos será levada a outros bairros no próximo final de semana. O importante é não poder deixar de vacinar. A raiva é uma doença letal, uma vez que o animal ou o ser humano pega, ele vem a óbito e a única forma de profilaxia que tem é a vacina. Então quem ama a vacina é a única forma que tem de prevenir a doença.